E aí, pessoal do YouTube, vamos pra mais aí uma jogatina, pra mais um vídeo aí no canal Lembrando, se você não tá inscrito no canal aí, se inscreva, deixa o seu like bem grande aí pra nós Que dá uma força pra caralho pro canal E hoje eu lhes trago o GTA V sobre o Intel Skokeno Nuke da Intel Que é um novo PC, mini PC, que a Intel mandou daqueles Nuke Se vocês não sabem do que é isso, eu vou deixar aí o vídeo do unboxing Do que eu fiz sobre esse mini PC Lembrando aqui que eu tô testando ele aqui no GTA V Praticamente esse mini computador, ele só tem uma placa gráfica integrada Ou seja, ele não tem uma placa gráfica externa Ou seja, uma AMD, uma Nvidia Então, é como se fossem aquelas placas One Board Sabe como é? Tipo nos notebooks tem também Tipo HD 5000, sei lá qual que é o nome Existem vários tipos de placas integradas da Intel Nos notebooks aí Então, como você pode ver aqui, pessoal Eu vou aqui mostrar pra vocês a configuração que eu coloquei, né Lembrando que esse PC também não roda todos os jogos atuais no Ultra Comparado igual a uma placa gráfica off-board Que no caso seria uma placa gráfica dedicada da Nvidia ou da AMD Lembrando que nunca vai se comparar, né Mas eu vou aqui mostrar pra vocês as configurações que eu fiz, né Pra brincar aí Pra ver que pra mostrar pra vocês que o PC é mesmo forte Pra uma placa integrada, né Rodar assim GTA Já mostrei num vídeo aí no canal O Resident Evil 7 também Com uma placa gráfica Integrada Nos gráficos médios Meio que assim Não tudo no médio Tipo, você faz aquela Aquela configuração manualmente, sabe Você muda daqui Aumenta ali E pronto Fica uma configuração bonita Um gráfico bonito Jogável E... Lembrando que também tem muitas pessoas aí Que às vezes eu vou ver vídeos no YouTube Eu fico até meio chateado Porque eu também já tive PC fracos e tudo E os caras mostram jogos pra jogar com... Pronto, gráficos do Playstation 1 Playstation 2 Pelo amor de Deus, pessoal GTA 5 jogando com gráfico de Playstation 2 Quem é esse computador? Não joga então GTA 5 Porque não dá pra nem se divertir E ter aquela experiência com o jogo Com a resolução lá embaixo também, né Mas pronto Lembrando que tá tudo no baixo também Mas dá pra você fazer algumas modificações E pronto Dá pra brincar um pouco Deixa eu mostrar aqui gráficos, né Pronto Eu desliguei esses limites sugeridos Porque Quando você aumenta isso Liga ele Parece que tem algumas partes Que vai exigir mais desempenho Isso vai ultrapassar Às vezes o limite da nossa máquina E às vezes a gente não tem aquele desempenho Que como deveria ter Então eu, tipo Desligo isso Se você quiser ligar Pronto Vai da sua Pronto Da sua vontade Direct X11, né Que é o padrão que vem aqui Da minha máquina Mas você pode diminuir Tipo de tela Coloquei tela cheia Lembrando Não tô jogando em Full HD Que seria a última resolução Coloquei em 1360 por 768 E vale lembrar também Que eu jogo na TV normal Não jogo em um monitor Que isso também é uma desvantagem Porque eu tô meio que Acostumado com consolas E agora eu comecei a jogar mais no PC Pronto Baixar Fazer download de jogos E tudo É bem melhor Que você ficar comprando jogos Pra consola Então Pronto Coloquei aqui Uma resolução 1360 Não tá em Full HD Mas tá um pouco acima Do HD normal Proporção automática A taxa de atualização Da minha TV padrão Tá no máximo O FXAA Eu deixei ligado Mas se você quiser Desligar também Eu acho que essas duas opções Aqui puxa um pouco Do desempenho O MSAA Eu deixei só duas vezes Não vou aumentar mais Do que isso Porque estamos falando De uma placa gráfica Integrada Pessoal Pelo amor de Deus O V5 Eu desliguei Porque Pronto Isso não vai passar De 60 Não quero travar nada Eu quero que isso Pronto Deixa eu andar Pronto Pausa O jogo Quando não focado Pronto Também desabilitei isso Pra mim Isso eu não vejo Muita diferença Quando eu tô jogando É Densidade demográfica A gente sabe Que isso aqui Quanto mais aumentar Mais desempenho Vai embora Fica um gráfico Bem melhor Mas desempenho Também vai pro saco Essas três Essas três opções Aqui Pronto Eu só dei uma aumentadinha Aqui Onde que eu vi Que o gráfico Ficou mais bonito Dá pra mim jogar Pronto Deixei assim Texturas Deixei tudo no normal Que automaticamente No GTA V Isso é o baixo Né É o Pronto É o Bem baixo Mesmo Reflexo MSAA Que é aqueles reflexos Pronto Praticamente Já tem os reflexos Normal Né Do jogo Nem sei onde tá Cadê onde tá Aqui Deixa eu voltar Depois eu volto Lá em cima Praticamente Tem aquela opção Textura Qualidade de reflexo Tá no normal Que é o reflexo Das coisas O reflexo MSAA Trabalha em cima Desse reflexo Ou seja Praticamente Fica mais real Ainda Mas Mas você tá jogando E tudo Mano Tipo Apenas os reflexos Eu acho que já Já tá assim De bom tamanho Pra experiência Agora é só Se você for um cara Bem enjoado Mesmo Quiser habilitar isso Pra ver Um reflexo Bem trabalhado Sei lá Mano Então Tipo Eu desabilitei isso Entendeu Pra poder Ter mais desempenho Água Eu deixei normal A qualidade da água Tá uma placa gráfica Integrada Eu não posso Tem pra aumentar Muito isso Se eu for correr na praia Eu matar alguém na praia Eu tô fodido Tem bastante água ali Ou um lugar Que tenha piscina Qualidade de partículas Normal Tá tudo no baixo A grama também Mano Não sobe muito isso Porque essa porra Pesa pra cacete Também E você vai ficar vendo A porra ali Da folhinha Balançando Que se lixe Que se foda As graminhas E tudo A não ser que você tenha Uma placa gráfica Externa Pronto Eu aumento Isso tudo no ultra Mas aqui estamos falando De um PC sem placa gráfica Uma placa gráfica Integrada Pronto Sombra Suave Eu deixo na suave Porque isso tem muitas opções E pronto Estamos falando de sombra Pelo amor de Deus Eu vou deixar uma sombra Bem real E ter um desempenho menor Não vale a pena Agora O pós-efeitos Eu deixei tipo no alto Por quê? Porque quando aqui O processador Trabalha aqui nos efeitos Na área onde eu tô E tudo Eu gosto De ter aquele refinamento Sabe Dos gráficos E tudo Com esse pós-efeito Sabe Tipo Eu deixo isso Mesmo assim Um pouco alto E automaticamente Ativando isso Você tem mais Essas opções Que é o Oclusão Ambiente Que no caso Está a oclusão Do ambiente Tesselação Que seria Aquelas Serrilhado Que fica Do lado Deixei tipo No normal E a oclusão Do ambiente Também deixei Que isso ajuda Muito na sombra Sabe Mas isso também Puxa um pouco Do desempenho Mas pronto Aqui eu fiz Algumas configurações E pronto Chegou num nível Que eu achei Não Tá bonito E dá pra me jogar E pronto Vou postar no YouTube Pro pessoal do canal Ver aí Filtro Anisotrópico Eu deixei Isso no máximo Mas eu vou até Diminuir Aqui pra 8 Tá ligado Pra ver se eu tenho Um pouco mais De desempenho Pronto As configurações São essas Nos gráficos Aqui avançado Pessoal Eu desliguei Sombras longas Isso que são Gráficos mais avançados Isso aqui Se você tem Uma placa gráfica Externa Você põe Tudo isso no máximo E eu não vou fazer Streaming de HD Durante voo Aqui Eu não vou fazer nada Só mostrar pra vocês Aqui Um vídeo normalzinho E tal Só pra brincar E não vou fazer Tudo isso Também Sombras em alta resolução Pronto Eu não quero Uma sombra real Como eu já disse Nas outras configurações Ali Pronto É isso aqui Que eu deixei Pessoal Mas como você pode ver Aí Também não tá Aquela coisa horrível Sabe O gráfico Pode ver aqui A grama E tudo Deixa eu aqui Pegar aqui A moto Tava com a moto Mano Vai pôr o capacete Ô vagabum Pronto E vou aqui agora Acelerar aqui Andar um pouco Porque muitas pessoas Se queixam No GTA Quando você Pega um carro Acelera bastante Dá aquelas travadas Aqueles bug Porque Queira ou não Automaticamente Quando você Tá correndo aqui E você aumenta um pouco A resolução E tudo E as coisas Automaticamente O cenário Tem que ser criado Mais rápido Dos carros Que vão vir As coisas Então isso Puxa muito O processamento Do Pronto Do chip Do computador Puxa bastante Também pelos gráficos Tem que carregar Bem rápido Mas pode ver Que não tá Travando nada Deixa eu aqui Pegar um carro Então Eu acho que não tem E o cara Não quer parar Não Ele deve parar Ali no semáforo Ou não Vai parar Pera aí Bom Isso aqui deve ser rápido Mas vamos trocar Aqui a minha moto Pelo teu carro Neguinho Vai lá Olha aí Sai do carro aí Não peguei nada O cara é meio que branco Ih Eu tô achando Que eu peguei Uma furada Acho que a minha moto Coz mais Que essa porra Aqui Pessoal Vamos ver aqui Posso acelerar Aqui Descer aqui Ladeira abaixo Pra ver se os gráficos Vai Pronto Atropelar aqui O motoqueiro Sempre quis fazer isso Olha o outro Ali à frente Olha Pode ver que Pronto Tô correndo aqui Bastante Pra ver que não dá Aqueles bug nem nada O gráfico não tá feio É jogável Nossa mano Agora parece que o carro Dão aquela acelerada Brusca Vou bater aqui Pronto Nossa Ih Aqui o carro Até perdeu o rumo Mano Certeza que o cara Deve ter morrido Ali Vou desmaiar Vamos ver Ih Ah mano Ele desmaiou ali Pra porra Tá dentro de uma cruz escura Ih Fazendo um trem ali Agora pessoal Eu vou Caramba Vou tentar aqui Arrumar uma confusão Qualquer Vou Ficar aqui na frente Da Das pessoas Pra gente Não É o seguinte Eu vou colocar em primeira pessoa Pronto Vou colocar aqui em primeira pessoa Pra gente ver aqui Os gráficos das pessoas Nossa mano Que gajo é feio Parece um travesti Pronto Mas dá pra ver que tá legal O gráfico não tá tão mal Assim Cala a boca aí Solte só Enfia a mão pra tua cara Mano Vamos ver aqui os outros Aqui Ih Tá vendo aqui uma ovelhota Nossa Que papão Mano Você é louco Mano Bom Aqui o maluco Aqui Primeira pessoa É foda Mano Olha aí Não dá pra mim ver certinho Isso Bom Pessoal Parece que o cara já desmaiou Primeira pessoa é ruim pra brigar Mano Não é da hora não Olha Como vocês podem ver Mano Tá em primeira pessoa Pá Tá vendo as sombras aqui Pessoal Fica aqueles quadradinhos Assim Meio Pá Não parece real Mas pronto Tá Tá bom Mano Por que eu vou querer uma cena Bem real E Pra depois não ter mais Assim desempenho Tá ligado Mano Pá Vamos ver aqui E esse gordinho aqui Foi mal O gordinho Olha Agora eu vou tentar pegar aqui um carro Pra Dirigir em primeira pessoa E até é estranho pra dirigir assim em primeira pessoa Foi mal aí mano Nossa Olha só que mentira Como é que o cara morreu ali mano Morreu ali encostado ali Pronto Um boa Ó Como vocês podem ver aí pessoal Tá 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 Jogável Tá legal O gráfico Eu queria que você deixasse nos comentários aí depois O que vocês acharam Vou chamar o aí tiazinho Ih tiazinho vai vir pra porrada Ih já levou um socão na boca Ih polícia mano Acho que tá vindo polícia aí Chamaram a polícia Ih foi mal aí pessoal Eita polícia ali já Pessoal atrás de mim Eu tô fodido Ih mano Olha só isso Caralho mano Ih tá vindo a polícia agora Para aí para aí para aí Para o carro aí mano Isso Isso mesmo Para esse carro aí Nossa Barbeiro velho E aí o cara tá com uma doze mesmo O policial morre ali E ver se eu consigo fugir mano Ah eu queria mostrar para vocês mano Eu queria mostrar para vocês a Tipo as gramas ali As flores e tentar aumentar um pouco o gráfico Nossa mano O nome encurralado aqui velho Ih tem até helicóptero mano Agora fodeu para o meu lado Vou dar uma perdida aqui nos homens mano Vou dar uma perdida aqui nos homens mano Vou dar uma perdida aqui na polícia Tá difícil Tá difícil mandar um perdido nos caras velho Nossa tá mesmo o helicóptero mano Tá na captura velho Nossa Pronto Deu um perdidão na polícia Vê se eu acho aqui Alguma Alguns lugares aqui com Algumas flores e tudo Vou mostrar aqui para vocês no gráfico Porque também tem pessoas que jogam e reparam muito nisso sabe Ah mas a grama tá feia Ah isso tá tudo quadrado Ah não sei o que Isso não tá do meu gosto Ah pronto A grama tá no normal né mano Não deixei aquilo Tipo tudo no máximo Para ver que elas mexem meio mentirosamente né Vamos ver aqui Pronto não tá feio mano Parece mesmo ali um Pronto uma grama vagabunda Pô a luz do sol As sombras que eu disse Tá vendo Não tá mal mano A luz do sol E não tá travando nem nada Agora eu vou tentar aqui subir um pouco mais As configuração aqui nesses gráficos Agora mano Eu não sei o que eu faço velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar aumentar essa Nessidade demográfica um pouco Um pouco de cada um disso Distância também Esse reflexo na coisa de mim Eu vou aumentar um pouco Pronto vamos ver o que vai acontecer Oh mano Acho que não foi aplicado não hein velho Acho que não foi aplicado não Porque eu não carreguei aqui certo Não acho que foi sim mano Já tá 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 configurado Vamos ver aqui né Já pessoal ficou um pouco lento hein mano Já perdemos um pouco desempenho Ganhamos um pouco de gráfico Tal mas foi o que eu disse O jogo ficou um pouco lento Mas também o gráfico mais bonito Mas aí como eu digo pessoal Isso é uma placa integrada Você vai querer jogar mais pelo gráfico e tudo Mas o jogo fica um pouco lento sabe Não fica fluido mano Olha tá mesmo bonito mano Mas pronto É isso aí pessoal Esse é o vídeo que eu quis trazer pra vocês no canal Mostrando pra vocês o GTA V rodando aí No Intel School Canon NUC Que é um novo PC gamer Mini PC gamer da Intel Tô mostrando pra vocês ele puro né Só com a placa gráfica integrada Mas lembrando que ele tem a entrada Thunderbolt 3 Dá pra mim colocar uma placa gráfica externa Nele entendeu Aí automaticamente ele vai virar um PC gamer Ih mano olha aqui Se quiser arrumar treta com essas polícias mano Em frente a delegacia mano Em frente a delegacia mano Quando eu fechar o canal Eu vou ter que atropelar aqueles policiais ali mano Não tem como mano Eu tenho que ferrar a vida desses caras mano Também vou ferrar eles com a definição Que que é a resolução bonita mano Nossa Papo Nossa mano Olha só o sonho de todo bandido mano Sonho de todo bandido mano E os cara não morrem mano Olha só isso velho Só na primeira já era pra esses caras terem morrido tudo Nossa tá mesmo sangrento Pronto morreram todo mundo pessoal Tá ali dinheiro Tem sangue na rua Tem tudo ali agora Bom Esse é o vídeo pessoal Um abração aí pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau